Fala galera do canal Multigames, aqui tá falando como sempre é Diego Multi, desejo a todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, quem tá assistindo o vídeo. Eu estou fazendo mais um inbox aqui que veio para mim ontem, só que infelizmente eu não pude fazer o vídeo por conta de motivos pessoais e aí eu tô fazendo esse vídeo hoje, no sábado, dia 28 de outubro. É mais um item que veio para minha coleção, é um item que eu nunca tinha jogado quando eu era na fase de infância. E é um jogo que tem um gráfico muito bom de um chip, que foi de um console que marcou muito a minha infância. E sem mais delongas eu vou mostrar para vocês qual é esse item, beleza? Olha aí galera o item que veio para mim, super bem embalado. Esse item eu ganhei lá no Facebook, no grupo de leilões que eu participo. Eu paguei por um preço até camarada, ele veio de Uberlândia, Minas Gerais, só que o rapaz que eu fiz o trâmite do leilão, ele mora em Belém do Pará, que é o amigo Jean. Aí eu vou mostrar para vocês qual é o item que chegou para mim, beleza? Eu já fiz o... eu já abri o envelope, né? Como vocês podem ver, né? E eu vou mostrar para vocês agora. Tchan 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 tchan! Olha aí galera o item aí, ó. Acho que vocês devem estar sabendo o que seria, né? O que será, aliás. Vamos abrir aqui. Tchan 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 tchan! Como vocês podem ver, é um cartucho do Super Nintendo. E esse cartucho é o Stand Race FX Que é o chip que a Nintendo, nos seus últimos dias de vida, estava lançando naquela época Que é o mesmo chip que tem no Star Wars Ai que burro, dá zero pra ele O Star Wars não, o Star Fox, que é o mesmo chip Os gráficos são tridimensionais, não é isso? O rapaz teve bastante cuidado na embalagem, agradeço a ele E vamos abrir aqui Essa embalagem eu já vi o tutorial dele no Youtube Só que eu não consegui fazer Tem que ter bastante paciência pra fazer isso Aí galera O cartucho ele é americano Só que ele foi feito no Japão, como vocês estão vendo aqui Ele está, a frente dele está bastante intacta Só que o fundo, acho que ele levou muito só Esse amarelado dizem que é um produto que eles colocam Caso aconteça um incêndio Ele é, como vocês podem ver, ele é americano O chip dele está aí, como vocês estão vendo Agora a única ressalva dele O que eu tenho é aqui Na parte do... pra tirar Eu não estou conseguindo tirar Mas eu acho que o vendedor Ele... É... colocou na descrição Que eu estava com dificuldade de abrir Mas é esse vídeo galera Mais um item que vai para minha coleção Agradeço a todos que estão dando maior fé em mim Aqueles outros Aqueles outros que dizem que eu não faço um canal bom Tenho pena Porque eu estou começando o canal, né? E eu espero que vocês tenham curtido Dê o seu link Dê o seu like aí É... se inscreva no canal É... selecione no sininho Para receber as novidades do canal E... Compartilhe com seus amigos Beleza? Então... já fui galera! Fui!